O Jornal da Justiça está de volta e destaca os assuntos que estão na pauta de hoje da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Um dos recursos discute uma dívida bilionária da União com a extinta Varig. O recurso foi apresentado pela União e pelo Ministério Público Federal. Eles contestam uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília que determinou o pagamento de indenização de 3 bilhões de reais para a extinta Varig. O dinheiro seria pago pela União. De acordo com a decisão de 1992, o valor foi estipulado por causa de perdas alegadas pela empresa devido ao controle nos preços das passagens aéreas durante o governo Sarney. A Varig alegou que teve o seu equilíbrio financeiro afetado por ter sido obrigada naquela época a baixar os preços. No Supremo, o caso tem a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Os autores do recurso alegam que o judiciário não especificou os prejuízos alegados pela empresa. Também afirmam que a perda de receita e a redução alegadas pela Varig não geraram obrigação de indenização à concessionária por dano econômico. Essa é uma das questões que os ministros vão analisar no plenário. E aqui comigo a nossa consultora jurídica Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. O que foi considerado até o momento para condenar a União nesse caso? Paulo, esse contrato, na verdade, de concessão, ele foi firmado em 1988. Foi na época sob a égide do Código Aeronáutico Brasileiro e ainda sob a égide da Constituição Federal de 67. A Varig entendeu que em razão da política tarifária adotada pelo governo nas décadas de 80 e 90, que houve um desequilíbrio econômico-financeiro desse contrato de concessão e, por isso, ajuizou uma ação ordinária de indenização. Nas instâncias inferiores, o que foi considerado para que essa condenação fosse mantida, efetivada, foram todas as provas contidas nos autos. E aí nós temos, por exemplo, uma exposição de motivos na época que foi enviada pelo ministro da Aeronáutica, informando ao presidente da República de que se aquela política tarifária não fosse revista, iria gerar a ruína do transporte, das indústrias de transporte aéreo brasileiro. Há ainda, por exemplo, uma perícia comprovando que houve uma exaustão no que diz respeito à capacidade econômica, capacidade financeira e patrimonial das empresas que atuavam no transporte aéreo. E até mesmo um relatório da Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados, também demonstrando que aquelas tarifas que estavam sendo praticadas, estavam sendo praticamente, eram impraticáveis para a manutenção das empresas do transporte aéreo. Então, foram esses elementos probatórios que acabaram gerando a condenação das empresas. Isso é o que está no processo até então. Tá bom. E de que forma essa questão do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos é tratada na Constituição brasileira? Tanto a Constituição Federal, quanto leis que existem no nosso ordenamento jurídico, elas estabelecem essa... os contratos administrativos, eles devem primar por esse equilíbrio. Tanto a administração pública, então, quando ela revê os encargos, quando ela impõe maiores encargos às empresas concessionárias, é preciso rever as tarifas públicas no sentido de que essas perdas, elas sejam reavaliadas. Então, as tarifas, normalmente, elas devem ser recalculadas em cima dos novos encargos que são estabelecidos para as concessionárias de serviços públicos. Existem tanto a lei de licitações quanto a lei de concessão de serviços públicos, também estabelece a possibilidade de, uma vez sendo exigido por parte da administração um encargo maior das concessionárias, aí tem-se a necessidade de se rever esses contratos, de se rever essas tarifas que foram fixadas, levando-se em consideração inicialmente uma outra situação. Então, estão previstas dentro da nossa legislação brasileira. E olha só, Gisele, em uma outra ação que pode ser votada hoje, interessa aos motoristas, principalmente aqueles que abusam da velocidade. O Supremo deve analisar se o condutor que cometer essa infração deve mesmo perder o direito de dirigir. Em setembro de 2007, a Ordem dos Advogados do Brasil questionou a nova redação de uma lei do Código Brasileiro de Trânsito, que permite a suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão da habilitação de quem for flagrado em velocidade 50% maior do que a permitida para a via. Este coordenador do DETRAN do Distrito Federal explica que as penalidades são cabíveis mediante a gravidade da infração. Penalidade não é aplicada no momento, é apenas feita uma medida administrativa do recolhimento da habilitação para garantir que ele não continue colocando em risco a vida de outras pessoas. A penalidade da suspensão do direito de dirigir só vai ser aplicada após o devido processo legal. Então, acredito que não esteja de forma alguma indo contra a Constituição qualquer legislação. De acordo com a OAB, o artigo fere o devido processo legal e o direito de defesa. Com esse entendimento, a Ordem ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, onde afirma que as expressões imediata e a apreensão do documento de habilitação são inconstitucionais. A Procuradoria-Geral da República considerou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3951, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o procurador, a lei contestada obedeceu ao princípio da proporcionalidade, já que limitou as medidas de apreensão imediata da habilitação e suspensão do direito de dirigir as infrações consideradas gravíssimas. O parecer vai ser analisado pelo ministro Marco Aurélio, relator da ação no Supremo Tribunal Federal. Doutora Gisele, houve um pedido de eliminar que não foi apreciado. Por quê? Neste caso, o ministro Marco Aurélio, que é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, em razão da relevância da matéria, do significado que ela tem para a sociedade, do interesse público que está sendo questionado, ele preferiu adotar um rito que está previsto na lei das ADIs, que ao invés de analisar e eliminar, ele submete essa matéria diretamente ao plenário da Suprema Corte. E aí, nessa oportunidade, os ministros vão se reunir e analisar em definitivo. Então, na assentada de hoje, nessa sessão plenária dessa tarde, os ministros vão ter a possibilidade de definitivamente decidir se essas expressões que estão sendo questionadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, elas são ou não inconstitucionais. Agora, doutora Gisele, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, como que o condutor pode se defender? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que, uma vez tendo a autuação, por conta daquela infração administrativa, é possível que o condutor, ele faça a sua defesa. Só que essa defesa, ela é posterior à autuação. Então, existe a possibilidade de contraditório e ampla defesa. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece as normas que devem ser aplicadas para que a pessoa se defenda, ou seja, o devido processo legal no âmbito administrativo. Só que essas defesas, elas são efetuadas posterior à autuação. Tá certo. Agora vamos para o juridiquês, tudo bem? Tudo.